O exército sírio e os seus aliados informaram esta terça-feira que recuperaram o controlo de uma área estratégica nos redores de Alepo, isto apesar de a agência Reuters citar rebeldes que dizem que a batalha ainda não terminou. Segundo a mesma fonte, Yasser Aliosef, do grupo Nur al-Din al-Zinki, adiantou que os extremistas recuperaram posições que tinham perdido na segunda-feira. Esta região dos subúrbios da cidade síria é importante porque fica localizada num corredor para as áreas controladas pelas forças governamentais. Após a primeira vaga de avanços rápidos no terreno, as forças leais a Bashar al-Assad e aliados entre eles a Rússia estarão a progredir mais lentamente no terreno, dizem-no fontes locais.